Se você abriu o aplicativo do Instagram e apareceu essa mensagem, tente novamente mais tarde, limitamos a frequência com que você pode realizar certas ações no Instagram. Pessoal, esse aqui é um bug da plataforma do Instagram. Muita gente está enfrentando esse tipo de problema de instabilidade aí dentro do Instagram e por favor, mantenha a calma porque é um bug, isso mesmo. Eu mesmo fui abrir o meu aplicativo do Instagram e me deparei com essa mensagem de tente novamente mais tarde. Na mesma hora eu pensei que eu tinha sido aí, né? Vamos supor, vocês sabem né pessoal, eu fiquei com aquele frio na barriga pensando que alguém tinha acessado a minha conta do Instagram, mas tudo não passa de um problema de instabilidade com o próprio aplicativo. Mas para te ajudar pessoal, existem duas dicas aí no teu celular que podem solucionar esse problema aí dentro do Instagram. A primeira dica é você abrir a Google Play Store e você vai pesquisar pelo aplicativo do Instagram, tá? Então é só você pesquisar aí pelo Instagram, deixa eu digitar aqui, olha, verifica se há uma nova atualização para o Instagram e se tiver você pode atualizar e consequentemente este problema de tente novamente mais tarde dentro do Instagram é resolvido na mesma hora. É importante também que você clique nesses três pontinhos e ative essa caixinha aqui de atualização automática, porque daí quando o Instagram receber uma nova atualização, automaticamente a Google Play Store vai atualizar e o problema vai ser resolvido. A segunda dica é você procurar pelas configurações do teu celular, clica nas configurações, procura por aplicativos, toque em aplicativos e agora é só você localizar o aplicativo do Instagram. Quando você localizar o Instagram, pessoal, o que você vai fazer? Você vai abrir, não esqueça de deixar o gostei e se inscrever no canal, beleza? Aí você procura por armazenamento, toque em cima e limpa o cachê do Instagram. Então, essas duas dicas podem te ajudar a solucionar qualquer problema de bug ou erro do Instagram. Mas, pessoal, se essas dicas não tiverem te ajudado, é porque possivelmente, realmente, né, seja um problema do Instagram, um problema de estabilidade da meta que a empresa aí, né, que fica aí, vamos supor, administrando o Instagram, o Facebook, o WhatsApp. Então, é só você aguardar se essas duas dicas não tiverem ajudado. Já comenta aí se você tá com o mesmo problema, se você, vamos supor, tava utilizando o Instagram e não conseguiu por causa desse problema. Comenta, curta e se inscreva no nosso canal. Um forte abraço e até o próximo vídeo. Valeu, pessoal! Um forte abraço e até o próximo vídeo.